Quem nascer lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arvoreto e faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel, quem é bacharel, não tem medo de bamba São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba A Vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém Que não faz bem Tendo o nome de princesa, transformou o samba No feitiço discente que prende a gente O sol da vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora Só pelo amor de Deus não vem agora que as morenas vão logo embora Quem nascer lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arvoreto e faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel, quem é bacharel, não tem medo de bamba São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba A Vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém Que não faz bem Tendo o nome de princesa, transformou o samba No feitiço discente que prende a gente Eu sei tudo o que faço, sei por onde passo Paixão na minha aniquila Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores Eu sou da vila, quem nascer lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arvoreto e faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel, quem é bacharel, não tem medo de bamba São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba A Vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém Que não faz bem Tendo o nome de princesa, transformou o samba No feitiço discente que prende a gente O sol da vila é triste O sol da vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Sou pelo amor de Deus Não vem agora Que as morenas vão logo embora Eu douce Eu douce Eu douce Eu douce Eu douce Obrigado.